É o gerente que movimenta a boca Na pura calma, na contagem, pra não arrastar Intensamente nessa vida louca Tô num bom momento e nem penso em parar Fatura na cota, na seda leve, bem bolado Tão bota pra subir balão Pega a Tiger, cromada pra combinar com as prata E logo após os drags some Geek, silver, bilapong Fumando sempre skunk Pra deixar a mente a volte Fumando sempre skunk Pra deixar a mente a volte Meu semblante caiu, minha vontade não Só renasceu depois desse estragão Meu sobrenome é disposição Tudo que eu canto sai do coração Pra incentivar os menorzão Conduzindo um novo bicho de estimação É muita informação na mente desses cuzão Transparence em primeiro lugar Deixa eles errar Quem não pode errar é nós E se ramela Nós vai cobrar Não adianta chorar E pros pilantres é bala de dum-dum na cara Transparence em primeiro lugar Deixa eles errar Quem não pode errar é nós E se ramela Nós vai cobrar Não adianta chorar E pros pilantres é bala de dum-dum na cara Pô, 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 pô É um gerente que movimenta a boca Na cura, calma, na contagem Pra não arrastar Intensamente nessa vida louca Tô num bom momento e nem penso em parar Fatura é a cota Na seda leve, bem bolada O tom bota pra subir balão Pega a Tiger, cromada Pra combinar com as prata E logo após os drags some Giki, silver, bilapong Fumando sempre skunk Pra deixar a mente à vontade Fumando sempre skunk Pra deixar a mente à vontade Meu semblante caiu, minha vontade não Só renasceu depois desse dragão Meu sobrenome é disposição Tudo que eu canto sai do coração Pra incentivar os menorzão Conduzindo um novo bicho de estimação É muita informação Na mente desses cuzão Transparence em primeiro lugar Deixa eles errar Quem não pode errar é nós E se ramelar Nós vai cobrar Não adianta chorar E pros pilantres é bala de dum-dum na cara Transparence em primeiro lugar Deixa eles errar Quem não pode errar é nós E se ramelar Nós vai cobrar Não adianta chorar E pros pilantres é bala de dum-dum na cara Pô-pô-pô-pô-pô-pô Transparença em primeiro lugar, deixa eles errar Quem não pode errar é nóis e siga-me lá Noi vai cobrar, não adianta chorar E pros pilandrevala ditundu na cara Transparença em primeiro lugar, deixa eles errar Quem não pode errar é nóis e siga-me lá Noi vai cobrar, não adianta chorar E pros pilandrevala ditundu na cara Moleque iluminado, é o DJ Aluador Moleque iluminado, é o DJ Aluador Tá no som, no toque da produção Pra tudo menos não pegar visão